Música São 10 horas, 54 minutinhos na capital amazonense, 55 agora em ponto, acabou de virar o relógio, então é sinal de que nós já estamos no ar ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para levar até você as informações da capital e do interior, eu, Márcia Lasmar, seu Carlinhos, o Fran, o diretor Ivan Nascimento, o Gesiel, a Thaís, a Elayne e também direto da comunidade, sempre as nossas equipes aguardando por você. O Lucas está ali já, com um braço lá, torcendo pela seleção brasileira, que entra em campo daqui a 29 dias, Márcia Lasmar pontualmente para fazer muitos gols contra a Croácia, já estamos na torcida e você de casa, obrigado pela audiência. É, respira agora. Estou inspirado hoje, Márcia Lasmar. Esqueceu do Maurício. Isso é para dar tempo para o nosso diretor fazer as coisas lá, que a gente sabe tentar agoniado. Que a gente diz assim, manda para a gente que a gente se vira, 3307-3951 e 3307-3952. Esse é o telefone para contato que você também pode ligar para 8177-2096 e mandar sua foto, mandar sua mensagem de voz, mandar seu vídeo, manda para a gente que a gente resolve. Muito bem, vamos então aos destaques do Agora Impresso quando chegamos a 10h50 e 6. Está aqui o nosso Agora Impresso de hoje, quarta-feira, quarta-mais, só 10 centavos, que destaca aqui a manchete de capa, adolescente é morto, adolescente mata ex-amigo enforcado e se entrega à polícia. Está aí, cometeu o crime e se entregou, que não diminui a responsabilidade dele, né? Esse é o Agora Impresso de hoje, mais de 800 pontos de vendas espalhados pela cidade, que também traz bem aqui, ó, o que você faria por ela, né? A promoção do Dia das Mães que vai ficar aí durante todo o mês de maio. Você que compra o seu Agora Impresso, que compra o jornal também, o Jornal em Tempo também, pode participar. E a gente vai ver agora como é que faz, você que está em casa, como é que você faz para participar dessa promoção em homenagem aí às mamães. Lugar do colinho mais aconchegante do mundo, coração mais cheio de amor que existe, tudo por ela. A promoção que vai premiar três mães neste mês de maio. Recorte o cupom nos jornais, preencha os seus dados e responda. O que você seria capaz de fazer pela sua mãe? As respostas mais criativas levam um super prêmio que inclui um cruzeiro nacional. Postas de coleta, lojas chim e participantes, shopping Cidade Leste, quiosques em tempo nos shoppings Uai e Plaza e pontos de venda de classificados em tempo. Tudo por ela. Consulte o regulamento. Participe. E também nesta edição do programa da comunidade, você vai acompanhar as notícias da capital e do interior e principalmente aquilo que acontece aí na sua comunidade, no seu bairro e no seu município. E a primeira notícia de hoje que você acompanha é a seguinte, buraco aumenta, asfalto cede e causa medo a moradores das ruas Urucará e Pichuna na Cachoeirinha. Imagine o drama de quem vê uma cratera só aumentando, o buraco aumenta todos os dias. À medida que a chuva também cai, Márcia Lasmar, olha só, está pequeno assim, né? Um olhinho ali por fora, uma coisa... Mas ao redor não está todo rachado. Imagina por dentro, lá embaixo, olha só. Lá embaixo é que o negócio está complicado e os moradores estão com medo. E agora também traz as informações do interior, em Parintins, manifestação de universitários contra as péssimas condições da estrada que leva ao núcleo da Universidade Federal do Amazonas causa ali, ó, um transtorno danado, olha só. E os professores fizeram manifestação. Manifestação essa que contou com esse tipo de protesto aí. Os estudantes acenderam vela nos buracos. Questão complicada. Isso não é uma estrada, meu amigo. Faz tempo que não recebe nenhum tipo de recapiamento, nenhum serviço de manutenção. E a gente vai mostrar que, além disso, ainda tem o problema da iluminação pública no local. Já ainda nesta edição do programa da Comunidade, Tadeu de Souza vai trazer com exclusividade as informações sobre esse protesto. E o programa da Comunidade também mostra as homenagens à Nossa Senhora de Fátima aqui em Manaus. Ontem, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E Manaus aí, a capital, comemorou, fez procissão, fez uma série de missas aí para poder homenagear a Nossa Senhora de Fátima. Você liga, participa, denuncia, manda a sua informação pelo WhatsApp 8177-296 porque durante esta edição, nossa unidade móvel de jornalismo também vai estar no Tarumã na Comunidade São Francisco de Assis para mostrar um drama, um dilema de quem sofre com problemas de infraestrutura e com transporte coletivo. E isso acarreta, inclusive, que os alunos estão perdendo aula porque não conseguem chegar às escolas porque os ônibus não conseguem transitar devido à falta de infraestrutura. Isso e muito mais você acompanha nesta edição do programa Agora, o programa da Comunidade que já está no ar. Imagina que você está esperando por muito tempo uma obra. Você vai para ali, para a sua escola, vai para a sua universidade, se desloca para um determinado local e ali cansado de desviar de buraco, cansado de acabar com o seu carro nos buracos, cansado de gastar dinheiro com manutenção de veículo, com suspensão, cansado de cair com a sua moto no buraco e se quebrar todo. Eu estou falando isso aqui, pessoal, porque lá em Parintins os universitários decidiram fazer um protesto para chamar a atenção da opinião pública para esse problema. Problema antigo, buracos antigos, estrada antiga, tudo é antigo, não tem nada de novo. Nem a atitude da prefeitura em resolver o problema, nem a resposta da prefeitura, porque desde o início da manhã nossa equipe de produção está tentando falar com a prefeitura de Parintins e a Secretaria de Obras para saber o que está acontecendo, até agora não teve nem resposta. São 11 horas em Porto, você vai acompanhar agora o protesto desses universitários, que traz para a gente o problema sério de infraestrutura, que não é privilégio só de Parintins, não. Mas agora você vai acompanhar a situação específica de Parintins com exclusividade na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Amaral, nós voltamos com informações agora de Parintins. Os universitários indignados com a buraqueira na estrada. É buraco que não acaba mais. Eles fizeram uma manifestação advertindo a prefeitura de que se não houver reparos aqui, essa via vai ser interditada pelos universitários. Nós, acadêmicos, passamos por essa buraqueira na estrada todos os dias. Então, a gente tem prejuízo de quebra bicicleta, quebra moto, sem contar que há uma deficiência na iluminação pública. A nossa aula paralisada, se não fosse o gerador próprio aqui da universidade, nós ficaríamos no escuro sem aula. Mas o nosso problema gravíssimo é a questão dos buracos. Inclusive, esse período de chuva ajuda a aumentar esses buracos. E a nossa maior dificuldade para vir para cá, para a universidade, e voltar para casa é exatamente essa. É muito buraco na estrada. Sexta-feira vai ter outra manifestação. Nós vamos aguardar até sexta-feira. Nós estamos aqui fazendo apenas um alerta. E isso, a gente disse que é alerta, mas a gente já registrou essa necessidade aqui. Inclusive, com a instituição, com a UFAM. E se não houver uma providência, nós vamos interditar essa via. Nós estamos organizando os estudantes, professores, todos vão estar se envolvendo, os técnicos, e vão estar interditando essa via até que seja resolvido. Porque nós já fizemos o correto, que é pedir através de documento e tudo. Que é o legítimo, mas depois dizer que nós não estamos reivindicando. Nós já fizemos isso, para que essa rua possa ser melhorada. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui, para finalizar a matéria aqui de Parintins, Amaral. Estou me formando em pedagogia e malabarismo nessa estrada. De tanto buraco, os alunos também estão virando malabaristas. Olha, eu diria até mais, viu? Já era para estar interditado. Só não está porque o aluno, o estudante, a Universidade de Parintins, tem coragem de enfrentar a buraqueira. Essa é que é a verdade. Enfrentar a buraqueira em nome da educação. Para ver se muda um pouco a história ali da ilha. Se muda um pouco esse panorama que a gente tem mostrado aqui constantemente. Quando é o problema da cheia, a prefeitura vai lá e não faz as passarelas. Diz que vai jogar areia no lugar de fazer hip-hop. O hip-hop não vale nada porque é saco cheio de areia. Furou, vaza. É um negócio assim que a gente não consegue entender. Porque para isso, para fazer esse tipo de obra, vai gastar dinheiro público. Essa estrada aqui, que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas, é um problema seríssimo e grave, meu companheiro. Só aqui a gente tem elencado uma série de problemas. Vamos lá. Infraestrutura da estrada. Falta de manutenção. Acidentes. Porque quando uma motocicleta tenta desviar do buraco, às vezes vem um carro, ela bate ali, gera-se um acidente. Não em graves proporções, porque não tem como ir nessa estrada em alta velocidade. Se tivesse, o acidente era grave. Porque você vai desviar do buraco, vem outro, tenta desviar. E ali não consegue desviar, é acidente. Como tem sido registrado nessa área ali à noite. Pior de tudo, não tem iluminação pública. A cada dois postos acesos, tem mais dois com a lâmpada apagada. Não tem manutenção. Outro problema é que, se na Universidade Federal não tivesse gerador de energia, não ia nem ter aula, como disse a aluna. Ainda bem que o gerador está funcionando. Porque com as constantes quedas de energia em Parintins, por conta das falhas no sistema de abastecimento de energia elétrica, que é feito por geradores ultrapassados, aí a gente ia ter um problema generalizado. O problema maior é esse. É a infraestrutura desta rodovia que dá acesso ao núcleo da Universidade. É a infraestrutura. São os buracos. Meu amigo, é buraco demais. As imagens falam, Marcia Lasmar, as imagens falam. Eu não preciso, olha só, eu não preciso dizer nada. Ainda bem que choveu, que aí dá destaque ainda para os buracos. Se essa parte aqui está, é boa. O aluno indignado, não, vamos acender umas velas aqui. Vamos acender umas velas no meio desses buracos, que é para alertar. Mas não adianta acender vela. Não vai resolver o problema. Só resolve se a prefeitura for lá e resolver de uma vez por todas. Não, vamos mesmo fazer um mutirão tapa-buraco. Vamos tapar o buraco aqui para amenizar a situação. Mas nem isso. É o que mais deixa a gente indignado. 11 horas e 5 minutos, nossa equipe de produção está tentando, já faz tempo, falar com a prefeitura e as providências que podem ser tomadas. Não adianta, vou logo dizer aqui, não adianta querer passar a bola para outro. Ah, mas não é com a gente, é com o Estado. Ah, mas não é com o Estado, é com a reitoria da UFAN. Não quero saber disso. Quero saber o que a gestão municipal tem a fazer acerca desse problema que está aumentando. É só isso. Está na linha o Tadeu de Souza com a gente? Muito bem. Vamos falar ao vivo com o Tadeu de Souza, que está ao telefone do programa agora para trazer as últimas informações sobre esse problema. Acredito que o Tadeu de Souza já falou com a prefeitura. Tadeu, seja bem-vindo. Bom dia para você. São 11 horas e 6 minutos na capital. Qual é a informação que você tem para trazer para a gente? Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. É o seguinte, acabo de falar com a secretária Grace de Gaston. A secretária está em Manaus, exatamente na CEINFA, numa reunião, para liberar o recurso necessário para fazer o recapitulamento na estrada. Ela me disse agora, por telefone, que ela está mandando amanhã, hoje é feriado municipal aqui em Parintins, ela está mandando amanhã um engenheiro da Secretaria de Obras conversar com a direção da UFAM, Parintins, para ver de que maneira pode fazer uma operação tapa-buraco emergencial. Ela disse que ia conversar agora, pela manhã, com o prefeito Alexandre da Cabral, que está em Manaus também, e que, eu ouvi uma audiência com o governador de Temer, que entre esses assuntos tratados está a operação do recapitulamento aqui de Parintins e o asfaltamento de outras ruas aqui da cidade de Parintins. Segundo ela, esse assunto será tratado amanhã. Amanhã eu vou conversar com esse engenheiro e com a direção da UFAM para saber o que ficou definido. A verdade é essa, se não houver nenhuma providência, sexta-feira a avenida, a estrada estará em Peditá, Amaral. Tadeu, eu queria principalmente que ao conversar com o engenheiro, com a secretária, a gente trouxesse prazos, né? Prazos bem estabelecidos. Eu acho que isso é importante. Não é, Márcia? A gente está aqui falando muito sobre isso. Às vezes o gestor público vem e diz, ah, vamos fazer, mas vamos fazer quando? Qual é o prazo estipulado? Eu acho que é essa, né? A principal função. Exatamente, Amaral. Eu acho que o que faz a população protestar, o que faz a população se manifestar, é justamente a falta de avisos, a falta de retorno, a falta de uma satisfação dos órgãos públicos. É isso que faz a população acabar fazendo todo esse estardalhaço e brigando pelos seus direitos. Tadeu de Souza, está na linha ainda, falando aqui com a gente? Sim. Olá, Tadeu. Tadeu, não é verdade que se de repente os órgãos públicos mantivessem o contato, uma satisfação, dissesse alguma coisa para os universitários, eles fariam esse protesto? Claro que não. A universidade disse que enviou dois ofícios à prefeitura de Parintins e até o presente momento não houve nenhuma resposta a respeito desse assunto. Mas agora, não é só na estrada. Aliás, houve, não agora que Parintins, nós mostramos um drama, uma situação mais à frente dessa estrada, na primeira estrada, onde o artista prático, Augusto Simões, é caindo de moto porque se vira de buraco, cai no outro. Então a situação das ruas de Parintins é de calamidade pública, Marão. Uma situação realmente insustentável e é urgente essa ação e até o presente momento. Nessa esperança aí, vem o governo do Estado, vem ou não vem, vai, está vindo, e essas pessoas começando o que já conhecem e acreditamos que, depois dessa reunião que hoje hoje em Maia, teve uma data realmente para fazer aqui essa operação. Ô, Tadeu, sabe o que é que fica aqui? A gente fica se perguntando uma situação, porque a lição de casa do prefeito do interior é essa, é pelo menos asfaltar a sua cidade da infraestrutura básica. Mas me parece que o prefeito não está conseguindo nem fazer isso e por isso veio pedir socorro do governo do Estado para ver se consegue resolver esses problemas de infraestrutura. É essa a impressão que você tem aí também? É, exatamente. Essa situação, né, que a gente percebe aqui, tanto é, Camaral, que na última final de semana, houve uma reação até um pouco violenta à presença do prefeito Alexandre da Carvalho, num evento, numa emissora de rádio local, da Diocese, onde ele foi muito vaiado, inclusive jogaram cerveja do prefeito que foi fazer a entrega de prêmios nessa situação. Aí ele fica, não, é coisa de política e tal. Não, não é. É essa a situação, é essa a realidade, é essa a insatisfação da população que precisa ser assistida, que está assuntiva da pele dessas questões como a que nós levantamos agora há pouco. Ô, Tadeu, eu falei aqui para o telespectador, enquanto nós mostrávamos essas imagens aqui dos buracos, que é constante o número de acidentes registrados aí nessa estrada. E eu imagino que seja, além de acidentes, problemas mecânicos envolvendo motocicletas, porque é uma buraqueira enorme. Você tem acompanhado de perto aí, tem aumentado mesmo o número de acidentes nessa área. Um tenta desviar do buraco, acaba batendo no outro e isso vai gerando esses acidentes. Ainda está na linha aí, o Tadeu, com a gente? Tô, tô na linha aí, tô. Muito bem. Você. Realmente, olha, os donos de carros aqui, e agora tem o residencial Vila Cristina, que é o mestrado para ir para o residencial na comunidade do Macorani. As pessoas têm que passar aí a situação que está gravando. Mas tem um outro detalhe, Amaral, é que na hora que o cabra, na hora que a pessoa reduz a velocidade, o que acontece? Vem o assaltante, toma o celular, toma a moto, toma tudo da pessoa. E esse é o problema. O cara tem que reduzir se cai da mão do assaltante. Nós já fizemos reportagem aqui do Agora Parintins, mostrando essa situação que acontece aqui no município de Amaral. O assalto e o buraco. O buraco ajuda o assaltante. Muito bem. 11 horas, 11 minutos. Agradeço ao Tadeu de Souza e sua participação ao vivo por telefone, nos atualizando das últimas informações que dão conta de que o prefeito e a secretária de infraestrutura de Parintins estão em Manaus em audiência com o governador para pedir ajuda e socorro, porque não deram conta de resolver os problemas básicos, mais elementares que a infraestrutura e o asfaltamento. Eu espero que consigam. 11 e 12, vamos mudar de assunto. Saímos lá do interior, problemas de infraestrutura em Parintins para mostrar problemas de infraestrutura na capital, Zona Oeste, o bairro é Tarumã, onde está a unidade móvel de jornalismo do Programa da Comunidade e Tatiana Sobreira ao vivo traz para a gente os detalhes. Parece que está até pendurada numa árvore. Tatiana, é com você. É, Amaral, literalmente creio que pendurada numa árvore, mas não é pendurada numa árvore, Amaral. Bom dia a você, bom dia, Márcia Lasmar, bom dia aos telespectadores do Programa Agora, motivados pela comunidade, como sempre. Nós sempre vamos conhecer a realidade dessas comunidades que procuram o Programa Agora. O impressionante, Amaral, é que aqui nesse ponto onde eu estou, e já a gente vai conversar com uma das moradoras que estavam próximos aqui, o relato é o seguinte, há anos, há mais de 20 anos, ela é moradora daqui do local e neste ponto onde eu estou, que despencou, saiu levando não somente a casa dela e de mais quatro pessoas. Quatro famílias que moravam à beira disso daqui que não era um barranco. A Rua Carvalho, que é onde eu estou, aqui na comunidade de São Francisco, que faz a paralela também que tem a rua A.D. Essa rua que cedeu, o Igarapé passava bem lá embaixo, mais ou menos uns 10 metros de onde está o Sidomir, e eu não estou te ouvindo, viu, Amaral, caiu aqui o nosso ponto, a nossa ligação, mas nesse ponto aqui é de onde veio o Igarapé, foi represado lá do Parque Salles, lá de várias comunidades que vem mais em cima, então a chuva foi cedendo com a água e estaminando. A população motivada jogou aqui uma quantidade de lixo, virou uma lixeira viciada para que não cedesse mais. Vamos começar com a dona Eurides, ela que era uma das moradoras, tudo bom? Bom dia, dona Eurides. Bom dia, senhora, eu tinha mais, tenho 23 anos que eu sou dona desse terreno. Sua casa era aqui ao lado? A minha casa era aqui ao lado, então, há cinco anos atrás da Defesa Civil, liguei para a Defesa Civil, ela veio aqui comigo e me deu cinco dias para eu sair da casa, então, com cinco dias eu saí, eles me prometeram de me ajudar com o benefício. A documentação da senhora, né? É, a documentação da minha casa, o papel de luz. E a senhora foi auxiliada, ajudada? E até agora ainda não fui auxiliada em nada. Eles pediram que eu tinha de pegar a devosta do meu marido, eu já peguei a devosta dele, eu já dormi até para o chão, já fui na Suave, já voltei, já sofri, já dei mais de 20 viagens na Suave, ainda não resolvi nada até agora. E estou com o terreno bem desesperdido aí, porque não tem outro jeito. Hoje a senhora está morando na casa do seu filho, que também fica aqui na Rua D, né? Hoje eu moro na casa do meu filho, Rua 3, Casa 120, a casa é dele. Bem, a história da Dona Eurides não é uma história isolada, daqui a pouco nós vamos falar também sobre a falta de ônibus, como é que os pais fazem para se locomover para levar seus filhos às escolas? Quem são atingidos? Há crianças que não estudam devido ao problema. Também, não só pela falta de ônibus, mas toda a estrutura da rua está sofrendo com o descaso público. Daqui a pouco eu retorno, Amaral, Márcia, com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas primeiras informações que a Tatiana traz para a gente da Zona Oeste da capital, ali no Tarumã, comunidade São Francisco de Assis, próximo ao Campos Sales e também ao Parque São Pedro, que tem problemas sérios de infraestrutura. A gente está ouvindo agora há pouco, estava ouvindo agora há pouco o relato de uma senhora que é divorciada, é separada do marido, é uma senhora sozinha e que até agora não conseguiu ter acesso aos benefícios que estão ali prontos a atender pessoas que se encontram em situação de risco social. O caso dela é pior, ela não tem mais casa, está morando de favor, tinha que ter sido há muito tempo incluída no aluguel social da prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Por que isso não aconteceu? E não tem essa de documentação, de divórcio, de nada, não. Estão enrolando mesmo. Estão enrolando essa pessoa. Vamos entrar em contato, viu, diretor, com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Saber o que aconteceu com o protocolo da dona Eurídice. O que aconteceu para que ela não esteja sendo atendida. Porque alguma coisa está errada aí. Se a Defesa Civil esteve lá, disse que ia incluir no aluguel social, acionou a Secretaria e a Secretaria não fez nada, tem alguma coisa errada e a gente vai ter que saber o que é. O problema é sério. Temos imagens ao vivo ainda de lá? Temos imagens ao vivo ainda da cratera? Coloca aqui na tela. Meu amigo, ele está falando de uma cratera enorme que só aumenta com a chuva. E era na beira desse barranco que essa mulher morava. Na beira do barranco que a mulher morava. A casa foi engolida. Agora ela não tem mais onde morar, está morando de favor. E aí não tem condições de resolver ou de amenizar esse sofrimento? Acredito que tem. Tem porque existe verba para isso. Se a verba não está sendo empregada da maneira que deveria, tem alguma coisa errada e o que a gente quer saber é exatamente o que está errado. 11 horas e 17 minutos. Daqui a pouco a gente vai continuar trazendo para você imagens de lá do Tarumã, Zona Oeste, comunidade São Francisco de Assis que ligou para a gente e hoje a gente está mostrando mais uma denúncia aqui no programa agora. São 11 horas e 17 minutos. Você que está aí do outro lado, nosso telespectador querido também participa, liga, denuncia, os telefones estão na tela. Enquanto você liga para a gente, Marcinha, diz para mim aí o que vem pela frente. Maral, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de moto? Olha, eu gosto demais de moto. Adoro moto. Andei muito tempo de moto. Mas só que... Impossibilitado de andar atualmente. Estou capenga ultimamente. Estou capenga. Tem problema não? Porque eu quero dar um recado para você aí de casa que também gosta de moto como Maral. Que tal ganhar 16 motos? Certamente você vai abrir um negócio próprio, né? Olha só que oportunidade. Pega e sela, seu Amazonas da Sorte está na hora de ganhar 16 motos. Quantas motos são uma frota? 16, meu filho! É uma frota! É uma frota! São 16 motos Honda CG 125 Fan só no quarto prêmio. Veja o recado. Memoriza bem este número. 16. 16 motos Honda CG 125 Fan são 16 CG 125 só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte. Cobrando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Domingo, você pode ganhar 16 motos. Uma frota inteira de motos. pode ser sua com apenas 5 reais. São 16 motos Honda CG 125 Fan só no quarto prêmio. Pegue e sela, seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Pegue e sela, seu Amazonas da Sorte em qualquer ponto de vendas. São 16 motos Honda CG 125 Fan só no quarto prêmio. E ainda tem 8.300 reais. Do primeiro ao terceiro prêmio. Mas você quer pegar e selar seu Amazonas da Sorte mais perto da sua casa? Então liga, liga para 0800-092-0497. Diga onde você quer um ponto de vendas do Amazonas da Sorte. 0800-092-0497. Pegue e sela, seu Amazonas da Sorte com apenas 5 reais. Você pode ganhar 16 motos Honda CG 125 Fan só no quarto prêmio. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral. Olha só, né? 16 motocicletas. O diretor está falando que se ele ganhasse aí, Marcelo Asmar, ele ia para Parintins. Ô, meu filho. Cheio de buraco, ia acabar com as tuas motos. É uma para cada dia, entendeu? Ele ia conseguir, do jeito que o diretor é, ele ia acabar com uma todo dia. Bruto, né? Ô, bruto. O nosso brutinho preferido. São 11 horas e 19 minutos na capital amazonense, agora 20 minutinhos. Você de casa, obrigado pela audiência. Em instantes, a gente vai voltar com outras informações. Aliás, um assunto extremamente sério. Aumentou o número de enterros de indigentes aqui na capital. E isso tem um motivo. E o motivo é a violência que aumentou também. Entendeu? É proporcional. O crescimento de um é proporcional ao outro. Esse é destaque já já depois do intervalo aqui no programa agora que volta rapidinho. então você não sai daí. A gente volta rápido. Eu, Marcelo Asmar, seu Carlinhos. Quem mais, Marcelo Asmar? Todo mundo. O Bruno, o Lucas, o Ivan Nascimento, Tatiana Sobreira, direto da comunidade Alain. Todo mundo que está transmitindo o programa. Dudu, Dudu Nobre, nosso querido Maurício, que está lá na Tec, em Gesiel. E também a Thaís. Todo mundo. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.